Oi, gente! Tudo bem? Posso tirar a máscara? Bora! Eu testei negativo do Covid. Eu também. Então, estamos sem Covid. Isso aí. E aqui fica melhor, né? Ficar mais claro para falar com o pessoal, porque temos novidades nesse LS2 Fast Lap. A gente deu uma repaginada no negócio, né, Rafa? Agora, justificando o nome Fast Lap, a gente tem alguns convidados que vão andar na nossa CB500F 2020. A moto já está previamente preparada para a pista. E quem que é a lista de convidados aí? Bom, a gente vai chamar várias pessoas legais e atuantes nesse mundo do motociclismo. A gente vai continuar com notícias. Se tiver uma moto legal, vai ter um review. Se o convidado for muito legal, a gente vai fazer uma entrevista. Então, assim, não tem nada engessado aqui, né, Rafa? Não. A gente define o formato e acelera para trazer para vocês o melhor conteúdo. Bom, e aí como que vai funcionar? Eles vão ter três chances para fazer uma volta no Cartódromo da Aldeia da Serra. Exato. A galera chega, a gente faz ali um cursinho de rodagem express, explica os posicionamentos, freios, tudo, fala sobre a motocicleta, os pneus, e aí a galera tem só três voltas para dar o melhor de si, conseguir o melhor tempo possível, claro, sem fazer loucura, e ocupar o nosso quadro, nosso ranking de tempo. E essa moto, ela está ficando investido, né? Está ficando investido, pneu Pirelli Rossi Corsa 2, tem escape da G-Scape, pedaleiro da Bunny, suspensão feita pelo Pitico, a motinha está um brinco. Animal, eu não andei ainda. Eu quero andar e também quero colocar meu tempo aí nesse ranking, porque eu sei que no final do ano a gente vai mostrar o tempo do Rafa, né? É, eu também andei, você acredita? É? Nesse circuito de vocês eu andei. Bom, que bom. Então você tem um tempo para pensar aí, olhar os seus alunos e se preparar. Bom, primeiro convidado é um fera. O cara não está muito acostumado com asfalto, nem com o chão, o cara é da terra e está acostumado a voar. Quem é? Fred Quirilos, vem para cá. Chega a nós, Fred. Isso aí, né? Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, obrigado. E aí, o que você achou? Ah, foi animal. Eu já tinha feito um rolê de Speed, mas há bastante tempo, né? Uns, sei lá, acho que foi em 2014. E foi muito massa. Apesar do câmbio invertido ter me dado um pouquinho de trabalho, foi bem legal. Acho que é uma experiência muito bacana. O lance da aderência e tal, posicionamento bem diferente. Eu me diverti muito. Bom, vamos ver sua volta e aí depois a gente analisa e não vai acabar por aí. Como você é um cara do Freestyle, a gente está louco para saber um monte de coisas sobre essa modalidade, então a gente vai te segurar mais um pouquinho e te encher de perguntas. Fechou, vamos ver que eu estou curioso. Bora! Fique! 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 Música Bom, eu não sei vocês, mas eu fiquei impressionado, um cara que veio da terra, está acostumado a dar backflip, frontflip, o cara usou muito bem a pista, e o que você achou, Fred? Eu não achei nada, só quero saber quanto deu tempo. E aí, cara, qual que é o seu palpite? Ah, eu acho que ele andou bem. Eu acho. Eu acho que ele tinha bastante noção do que ele estava fazendo ali. Eu também acho. Mesmo com a preocupação do câmbio, porque ele falou antes disso aí, putz, eu ficando investido. Falei, meu, vai pensando, vira a chavinha aqui da série. Você errou uma vez o câmbio, não. Errei uma saída de curva, eu reduzi ao invés de aumentar. Mas deu tudo certo, né? Eu estava devagar, o meu maior medo era fazer isso rápido. É, um dos pontos legais da CB500 Nova é que ela tem a embreagem deslizante. Então, quando você dá uma errada dessa, ela meio que ajuda, ela não dá aquele freio motor absurdo. Então, funciona muito legal para isso. Bom, vamos olhar aqui, então. Melhor volta do Fred, 54.4. A primeira foi em 57.5, depois baixou 2 segundos, 55.1, e depois baixou mais um pouquinho para 54.4. O que tem de legal? Velocidade máxima 97.6 km por hora, a mínima 35 e a média 66. Se a gente olhar ali em cima, a volta ideal 53.1, tá? Então, se somar os melhores trechos dessa sua volta, foi bem veloz. Mas teve uma progressão, você foi melhorando aí. Nossa, estou impressionada. E massa que a segunda volta eu até consegui uma velocidade maior, mas na terceira eu fui mais constante, né? Exatamente. Mais fluido. Velocidade máxima não significa melhor tempo de volta, sabe? A gente usa muito esse aplicativo. Para vocês que querem saber, esse é o Recicrono. Para Android, ele é gratuito. Para iPhone, você tem que comprar a versão Pro, mas é baratinha também. E isso, cagueta o cara, velho. Se freio demais, freirou pouco, vai estar ali. É bom o cara se forçar para corresponder à expectativa. Pira. Bom, e ele está no topo do ranking agora, né? Essa é a boa notícia, cara. Você está no primeiro lugar no nosso ranking, tá? Mas mesmo assim, falando sério, eu acho que foi uma volta muito... Nossa, a gente foi muito bom. Foi muito constante, ele veio sempre melhorando. É difícil você ir apenas em três voltas, não conhece a moto, não conhece o pneu, não conhece a pista. É performar da melhor maneira possível. E eu acho que essa constância é muito difícil de atingir, né? Eu acho que o objetivo dos pilotos, mesmo para carro, eu estou falando, o objetivo é sempre você estar ali, lógico, baixando o tempo, mas manter uma volta constante é muito importante. Exato. O que você achou? Qual foi a principal dificuldade? O câmbio, sem dúvida. Outra coisa que eu fiquei bem preocupado foi com a aderência. Vindo do cross, né? Você está sempre ali mais esperto, porque o cross sempre escapa alguma coisa frente ou traseira. E no chão, não, né? Pelo menos na velocidade que eu estava, não. Só que eu fui bem travado no começo. Depois que eu percebi que dava para puxar um pouquinho mais, para abusar um pouquinho mesmo, que a moto segurava, tinha muita suspensão, pneu segura muito. Legal. O que que, galera, a gente está falando de câmbio invertido, já falamos isso umas duas ou três vezes, e talvez o cara que está ali assistindo não saiba por que do câmbio invertido. Mas em todas as motos de corrida de asfalto, a gente inverte ali no bracinho da pedaleira, para que a primeira fique para cima e as outras marchas para baixo. Por quê? Você sempre vai reduzir a moto com ela de pé. Você nunca vai reduzir a moto inclinada. Então, para você enfiar o pé embaixo do pedal e puxar, a moto vai estar sempre de pé, você não vai pegar o pé no chão. Agora, se você estiver, tipo, na curva do sol interlável, se você passa muito tempo inclinado, você geralmente tem que pôr uma marcha no meio da curva. E se você estiver inclinado e tiver que enfiar o pé embaixo para subir, você vai pegar o pé no chão. Então, assim, desde o World Superbike, o MotoGP, e a gente aqui usa o câmbio invertido, primeira para cima, o resto para baixo. É bom que dá uma treinada na cabeça também, né? Você sabe que até nas minhas motos de rua, eu também inverto, porque aí é menos tinte depois. E só de cross também? Não, de cross não dá. E aí, cara, o que você achou? Vai acelerar da próxima vez? Boa, tô louca. Aquele dia eu nem levei macacão, porque, né, você sabe, com a pista toda, o dia inteiro liberada, a gente vai ganhando confiança, né? Pelo menos aqui são só três voltas e não dá para machucar. Mas parabéns, Fred. Obrigado. Bom, e vamos encher esse cara de perguntas agora, saber um pouco mais sobre o freestyle motocross. Eu fui para Manaus na apresentação do time Honda, eu e o Fred, a gente é parceiro de equipe Honda, e enchi esse cara de perguntas, velho. Eu acho que ele não aguentava mais, sabe? A gente deitava lá, tipo, ele ficava duas horas falando com ele, perguntando. Foi massa. Porque eu tinha imagem de que, para o outro de freestyle, tipo, era só lifestyle, tipo, muita vida boa, nada de academia, só dar os pulos, mandar os tortos, vai clipe, e esse cara mostrou o contrário. Fala um pouco disso. Ah, eu acho que foi assim no começo, freestyle, ele nasceu, ele veio do free ride, né, que é bem mais essa pegada lifestyle, bem mais descontraído. Na verdade, é um momento de descontração, e se transformou num esporte mesmo, e um esporte bem sério, que, principalmente pelas consequências dos erros, que são altíssimos, fez com que os pilotos treinassem mesmo, como atletas mesmo. Hoje em dia, a minha rotina é bem dura de treino, principalmente em véspera de competições, como tanto na moto e fora da moto, na piscina de espuma, no airbag, é pauleira, e eu acho que até, por conta também dos acidentes, das lesões, o outro freestyle tem que estar preparado, primeiro pra estar forte, pra aguentar os tombos, e depois pra conseguir voltar mais rápido, né, se o cara não tão bem preparado. Isso aí, tá. Bom, eu fiquei muito feliz em poder trocar essa ideia com o Fred, porque a gente já se encontrou algumas vezes, e a gente nunca conversou na vida, eu como jornalista sou muito curiosa. A primeira vez que eu vi o Fred em ação, foi no ano passado no Rally dos Sertões, e eu vi por uma ótica diferente da galera da arquibancada, eu estava lá, do lado da rampa, ali embaixo, estava lá com o Guilherme e com o Bruno Van Henck, e, meu, é um negócio pra você assistir ali de bar, é muito alto aquilo, né. Então, assim, pra quem está assistindo, a gente vai até colocar algumas imagens aí pra vocês entenderem o que o Fred faz, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos seus títulos aí, um pouquinho da sua experiência internacional também, pra depois eu... É legal isso que você falou ali, de ver de perto, assim, de assistir de perto, porque o freestyle, tanto na internet, no celular, na TV, ele te dá uma impressão, ou de longe. Quando você está bem perto, você consegue ver, realmente... Eu estava passando mal. A altura, o barulho da moto batendo na rampa, ele impressiona muito mais, né, porque as dimensões, as inclinações das rampas, os tamanhos do freestyle são bem, assim... Impressionante. É até legal ver você e o Rafa aqui, porque o Rafa também tem uma modalidade que é muito de risco, que não permite erros, né, e a sua modalidade também não permite erros. É, permite, mas é uma... A margem de erro é pequena, mas tem, né, e outra, vai do piloto administrado, a gente nunca, pelo menos eu, tento sempre andar ali uns 90%, tá por cento no máximo, só quando precisa ir até os 100%, mas você sempre guarda um pouquinho de margem, senão ninguém dura. E na questão de competições, eu fui... já sou quatro vezes campeão brasileiro, tô andando já há mais de 10 anos, né, profissionalmente, competi em todos os eventos internacionais, desde X Fighters, X Games, Night of the Jumps, que é o Mundial, Farm Jam, na Nova Zelândia, que eu fiz um pódio, fiz terceiro lugar, X Pilots no México, que eu tenho vários pódios também, é um campeonato internacional da Monster. Então, é... tem sido uma carreira bem boa, a moto... Eu sempre brinco que a moto, né, a motocicleta foi feita pra levar as pessoas de um lugar pra outro, e a minha me levou pro mundo todo, né, um negócio que eu nunca imaginei quando eu comecei a andar, nunca tive pretensão nem de ser profissional, nem nada, mas sempre tive muito amor pela moto, me apaixonei aos seis anos, na primeira vez que eu acelerei uma moto sozinho. Essa justamente era a minha próxima pergunta, como você começou isso? Como é que alguém que te inspirou? Minha família, todo mundo sempre andava de moto. Meu avô andava de moto, minha mãe andava de moto. Minha mãe, até hoje, ela não tem moto mais, mas esses dias ela andou na minha CRF 110, deu umas voltinhas, mas ela ainda sabe andar. Meu pai, meus filhos, todo mundo sempre teve moto, mas de rua, assim, de passeio, transporte normal. E, cara, eu tinha bicicleta, tinha um triciclozinho que eu achava que era uma moto e eu sempre gostei de moto e sempre quis ter uma moto. E eu tenho aquela história que quase que você vira um produto de asfalto, mas por falta de categoria. Exato. Meu tio, eu tinha dois tios que tinham speed, mas não pra andar em pista. E, no começo, eu tinha uma motinho de cross, mas eu queria andar no asfalto. Eu, cara, fui já em Jacarepaguá assistir Moto Velocidade, quando era dois tempos ainda. Sim. Acompanhava bastante, desde o Alexandre Barros, o Valentino Rossi, Max Biad, né, sério? Para esses caras, e quis, por um bom tempo, procurei como que era e não tinha nenhuma categoria, né? Cheguei a ligar na CBM com, sei lá, 11 anos, uma criança ligando e não tinha nada. E aí, falei, putz, eu vou precisar, eu vou pro cross, porque é onde tem, tinha 50, 60, 80, e foi por aí. Sim. Eu costumo dizer que os pilotos de off-road, no geral, sempre que vêm pro asfalto, tiram de letra. Claro, ganhar corrida é diferente, ganhar um campeonato é diferente, Andar no nível do Eric é diferente, mas andar e performar ali é tranquilo, porque eu acho que o off-road é mais difícil, é mais complexo, são muito mais variáveis. O Fred mostrou isso, eu já também, já dei um rolê, já ouviu os bergaminhos no freestyle também, pra dar um rolê no asfalto, eles curtiram, rasparam o joelho no chão, foi irado também. Então, eu acho que tem isso, o off-road prepara pra muita coisa, acho que depois que você anda de motocross, de freestyle, qualquer coisa que você vai fazer, você pode uma moto também. O que eu percebo no off, é que assim, aqui a gente tem muita aderência o tempo todo, e tem que ter, quando a gente perde a aderência, às vezes é controlado, você sabe, só que na terra, a moto está o tempo todo solta embaixo de você, então você está muito mais preparado mesmo, acho que a terra ensina muito mais. É um descontrole controlado, a moto gross. A vantagem é que na terra avisa mais, você vem escorregando e vem até dando risada. Aqui, muitas vezes, a primeira derrapada, você só percebe depois que está pulando o chão, então você precisa ser um pouco mais sensível. Mas, um outro ponto legal sobre o Fred, ele falou um pouco da carreira, quase foi com asfalto, virou da terra, mas, eu conheci ele pessoalmente de verdade nessa tripe que a gente fez pra Manaus há pouco tempo atrás, mas sempre curti o jeito que ele constrói as coisas, sabe, a identidade visual da moto dele, do uniforme dele, do boné, ele é um cara que ele é muito profissional em tudo que faz, sabe, ele não entra pra brincar, o cara, sei lá, ele nem é tão bonito assim, tem patrocínio da Eva, velho, o cara tem patrocínio da Eva, entendeu? Sei lá, velho, mas o cara é muito profissional. Tinha uma pontinha de inveja aí, hein, velho, sei lá. Eu não sou tão bonito assim, mas eu sou bom de conversa, tá? Beleza não é tudo, né? Mas, conta aí, como que não você trouxe esse profissionalismo e fazer tão bem essas coisas? Cara, eu acho que assim, foram várias coisas. Primeiro, minha família. Eu tenho uma família de, todo mundo na minha família foi sempre bem, muito bem sucedido. Não tô nem dizendo de questão financeira, mas sempre alcançou os objetivos de vida. Então, quando eu resolvi virar piloto, eu sabia que eu também ia ter que ser bem sucedido, eu não ia poder entrar pra ser mais um piloto. Então, isso já tava dentro de mim. Não era uma opção de ser, ah, mais um, vamos ver e tal. Não, eu tinha que fazer acontecer. E isso também foi meio que implícito a hora que eu resolvi. Eu estudei, eu me formei, eu sou formado em propaganda e marketing, acho que isso me dá uma ajuda muito boa pra ter uma visão melhor, uma visão mais 360, entender os dois lados da mesa, porque a gente, tanto eu, você, a gente é contratado do marketing das empresas. Então, você ter noção do que aquele cara precisa, não só por questão dos termos e tal, mas realmente do que importa pra aquela pessoa, quais são os números que ele tá olhando pra avaliar se o trabalho tá sendo bem feito ou não, é muito importante. eu sempre tive pessoas muito boas em questão de design, acho que isso também é um negócio que eu, eu sempre tive a humildade de perceber as coisas que eu não sabia fazer, que eu não tinha habilidade ou, né, e contratar gente que eu sabia que ia desenvolver aquele trabalho bem feito. Então, eu sempre tive cara de design bom, fotógrafo bom, editor de vídeo bom, é, sempre procurei, eu acho que você não tem, não dá pra você economizar nessas coisas quando você tá prestando num serviço, né. É, mas é raro isso nesse meio, sabe, não só do freestyle, mas de pilotos em geral. O Fred, ele entrega um pacote muito profissional, sabe, os caras vão mandar uma foto, um pôster pro patrocinador, pode crer que vai ser uma foto lindíssima, tratadíssima. É, e pensar 360, a foto tem que ficar boa, ela já tem que vir em alta resolução, com os direitos autorais, tanto os meus, quanto os do fotógrafo, tudo mastigado, você sabe que o cara tá na correria, ele não quer que você seja uma dor de cabeça. Sim. fica a dica também pra quem estiver assistindo, o Rafa deve receber muitas perguntas, né, até eu recebo, assim, ah, como isso faz pra você ser bem sucedido, ou pra você ser piloto, hoje não adianta ser só de sentar a boca na moto acelerada, você tem que entregar um pacote muito mais completo. Tem que bater o escanteio e correr pra cabecear. Exatamente. A gente chegou mais cedo aqui, a gente, puta, liga a luz, faz isso, faz aquilo, arruma os capacetes e termina o PowerPoint, e é isso, faz parte, eu acho que só ganhar corrida não vai ser uma coisa, não vai dar pra viver só de ganhar corrida daqui pra frente. Pra cada vez, né? Eu acho que você tem que dar o melhor dentro da pista, mas você tem que ter um pacote interessante fora dela e nas redes sociais também. Fred, me conta um pouco como que é a sua rotina de piloto, de piloto, o Rafa deu uma pincelada aí no começo, mas eu queria saber. Tá, é, eu procuro treinar todos os dias, eu mudo a intensidade do meu treino dependendo das competições, eu já tenho mais de 10 anos andando e competindo, então fui aprendendo alguns macetes que eu sempre achei e acredito que é o meu, faz parte do meu diferencial com os outros piloto de saber treinar bem. Eu sei quanto tempo antes da competição eu preciso treinar e quanto tempo antes eu não posso começar a treinar, porque senão eu vou estar cansado ou vou me machucar. Então, basicamente, a minha rotina é moto na parte da manhã, academia à tarde e isso aqui é o pedalo cedo também, esqueci de falar, porque a maioria dos pilotos em moto em geral, mas no freestyle bastante, são menores, mais leves e no freestyle tem muito lance de agilidade, porque você está no ar tem 3 segundos para soltar a moto, pegar, não sei o que. Então, em teoria, quanto mais leve, melhor. E eu tenho 1,81, peso... então eu faço bastante aeróbico em jejum, praticamente todo dia pedalo, tenho uma bike no meu quarto, eu saio da cama e já pedalo, realmente, para essa questão do peso, mas bastante treino com moto, quando eu vou treinar manobra nova, quando eu estou elaborando as manobras novas, eu treino no airbag, que é uma ferramenta que eu conheci quando eu treinei na casa do Pastrana, totalmente revolucionário, apesar de não ser 100% segura, ela abre portas para manobras que eram inimagináveis. O que é o airbag? Conta aí, para quem não faz a menor ideia do que é isso. Cara, o airbag é um colchão inflável de 20 metros de comprimento por 15 de largura e 4 de altura, mais ou menos aqueles que a gente vê de Dublade, Hollywood e tal, um pouquinho maior, mas mais ou menos a mesma tecnologia e ele substitui as antigas piscinas de espuma que tinham risco de pegar suogo e tal. E ele fica sendo inflado por um ventiladorzinho ali, tem a pressão certa? São 4 ventiladores e ele tem algumas aberturas que você regula a pressão. A calibragem. É, a calibragem. Então, se você quer ir um pouco mais firme para determinada manobra ou um pouco mais luxo ou até a temperatura às vezes influencia. Se está muito quente você deixa de um jeito e, bom, e nele a gente vai treinando. Eu vou treinando, eu tenho um outro airbag que eu coloco em cima da rampa que é a transição dele para fazer a manobra e sair andando e depois na terra. Nossa, loucura, né? Não, legal. A Karina estava até me falando antes de a gente começar que o sonho dela é dar um back keep. Um back. Ela falou, Julia, é verdade, ela falou isso. Eu já quase dou todo dia que eu saio de moto, nem preciso treinar. Então, assim, para um cara que quer começar no freestyle, eu sei que você me convidou ontem, depois que você andou na sala, falou, vamos para a rampa e tal, e eu já consegui umas 15 desculpas de baixo para o outro que eu tenho. Então, você falar só uma desculpa diferente para não fazer isso, mas, de verdade, eu tenho um sonho de dar um hip. Eu queria muito dar um hip. Só um hip já está bom, antes de dar back keep, nada. Então, o que você acha? Com bastante treino, em um dia dá para dar um hipzinho? Como é que é? Cara, eu acho que assim, para fazer freestyle, o cara tem que andar de motocross, para conhecer o equipamento, a moto de cross é diferente de uma moto normal, como ela solta o torque, o lance da suspensão. E eu falo do motocross também por causa dos saltos, para saber ter um controle da moto no ar, tanto de freio e acelerador no ar, é muito importante. Você, que já tem essa experiência, eu diria que em um dia é tranquilo. O freestyle, é igual você falou que o piloto de cross ir para o on-road tem a facilidade, não de ser campeão, mas de andar, é a mesma coisa no freestyle. O cara do motocross consegue andar, para ele ser um campeão, lógico, ele tem que se especializar, não tem como, mas para andar ali em uma distância um pouco menor com segurança, é tranquilo, ainda mais agora com os airbags. Bom, legal, o Fê que está atrás da câmera vai comigo, também anda de uma moto. Lógico, eu vi ele andando já lá no calango, anda meio pra caramba. E a Karim também, né? Eu vou ficar ali embaixo só, dando um olhar para filmar, para tirar foto. Não, senhora, vai para a sua CQF, de 50F lá, a gente aproxima a rampa, e tal. Tá bom, para não mudar de assunto, vai para outra pergunta. Fred, você é um cara que felizmente tem patrocinadores fortes, isso é muito importante para o desenvolvimento de um piloto, principalmente aqui no Brasil, Rafa sabe como é importante ter marcas fortes por trás ali. Um deles é a Honda, quero saber qual moto que você usa, você usa uma CRF 450R? Essa mesmo. Explica um pouquinho aí dessa moto, e se a moto exige alguma modificação para o freestyle. sim, eu assinei com a Honda já na minha segunda temporada com eles, foi a realização de um sonho que eu acho que de qualquer piloto, eu acho que independente da modalidade, da categoria, todo piloto sonha em ser piloto Honda um dia e não foi diferente para mim, uma baita realização, sou super contente, gosto muito do pessoal de lá e gosto muito do equipamento também. a moto que eu uso é uma CRF 450R, uma moto importada do Japão, eu tenho na verdade duas, eu tenho algumas mais, eu tenho fora também, mas vamos falar das minhas aqui no Brasil, eu tenho duas CRF 450R e tenho uma CRF 250R, e tem uma pequenininha também, mas é só de brincadeira. A minha F250, eu chamo ela de play bike, é uma moto de diversão. Minha namorada anda, às vezes algum amigo quer andar, eu uso para fazer algumas trilhas, às vezes uso no cross também, uma moto super divertida, que eu sempre falo que é a moto ideal para o cara que quer entrar no off-road. Eu gosto, tem uma dessa também. 6x2 tem, né? 6x2 tem, né? Ou divertida é a moto, manutenção baixa, putz, um tesão. Para competição, para performance, eu tenho a 450R, e eu deixo uma para a motocross, preparada para a motocross, e outra para a freestyle. A de motocross tem a suspensão feita para o meu peso, uma suspensão mais ou menos macia, para mim ela é macia, mas ela não é tão macia para copiar os buracos, também copiar o impacto dos saltos, mas trabalhar no terreno mais areoso, mais duro, conseguir entrar na canaleta bem, e dar um pouquinho mais baixo, bastante, uma folga mediana vai nos manetes, no freio, na embreagem, no acelerador, tudo bem tranquilo para andar, porque sempre que eu vou treinar motocross, eu procuro mais técnica, e não velocidade, eu não vou correr, não vou competir, então, eu sempre procuro usar o motocross para afinar técnica. A minha moto de freestyle já é bem diferente, tem uma relação bem grande, uma 450R é uma moto muito estúpida, a minha é mais ainda, porque eu procuro mesmo essa aceleração forte na rampa. Ela usa que número de coro? 53. Nossa, hoje na 49, é, exato. Então, é até difícil achar essa coroa, aqui no Brasil, é bem complicado, mas, às vezes, acho, suspensão, risstec, é muito dura, muito dura. Essa que eu uso hoje em dia, é a mais dura que eu já andei, é uma suspensão bem próxima de supercross, o acerto, só que com retorno um pouco mais lento, é uma suspensão que funciona tanto para me impulsionar na rampa, né, para eu fazer as manobras, tanto para absorver o impacto dos saltos e até dos erros, né, porque, às vezes, acontece. É, o guidão mais alto, o banco bem rebaixado para a gente segurar, o subquadro tem algumas alterações também para segurar lá atrás, aqueles flip levers que, aquele manete que a gente levanta e desce, que ele funciona como um batente para algumas manobras de giro, que eu giro a moto para um lado e me jogo para o outro lado. Então, aquilo, é, você pode chamar uma boa francesa, sabe? A minha mina olhou e falou, não, por que tem retrovisor a uma coisa de trás? Pois é, aquilo lá é, machuca bastante o antebraço quando você treina muito, mas, é uma ferramenta fundamental. E, o amortecedor de guidão, que é um negócio bem comum no asfalto, até no rally, mas no motocross não muito, e é indispensável porque, às vezes, sei lá, você precisa fazer um backflip no handings ou um backflip de tsunami que eu fico de pé, de ponta cabeça, só segurando a moto com a mão. A última coisa que você quer é que a moto, que a frente da moto rire. Por que? Se ela virar, a moto vai girar de lado também e aí vai ser um desastre. Backflip de tsunami, eu também sei que você falou que você queria bem mais. É isso que eu quero, vamos fazer, vou aqui tomando coragem. Falando em desastre, é... Mas, só uma coisa, o motor é original, o motor a gente, pelo menos eu não mexo nada, justamente porque a moto é bem forte, muito forte, nem o mapa, a Honda vem com três opções de mapa, no motocross eu ando com o mais suado, e no freestyle com o mais forte, mais bravo. Então, basicamente, é uma moto original com pequenas modificações. Nossa, é mortão. Eu tenho que ir na minha 250F ali, por enquanto, devagarzinho. Eu comprei uma 450, agora. Tu costumou o motor de rolo. Nossa, você louca. É, 450, eu, velho, não tem jeito. Inclusive, hoje eu dei um rolozinho, Chegamos até atrasados por causa disso. Ah, que bonito, né? Tudo bem, agora você pode chegar um pouco atrasado. Tem ninguém esperando, né? Beleza. Bom, a gente estava falando sobre o desastre, que pode acontecer um acidente. Eu suponho que você já deve ter tomado alguns rolos nessa vida de treinos e tal. Você já tomou algum rolo que você assustou, que você se machucou muito e pensou em parar? Ou teve alguma pressão da sua família, tipo, pô, para com isso, que você vai morrer? Eu tive, ao todo, eu quebrei mais ou menos uns 20 ossos. Ah, sem contar B, dessas coisas que você nem lembra. Sem contar também a quantidade de costelas, né? De um lado e do outro. Eu tive três tombos que foram bem feios, que foram bem divisores de água, vou dizer assim. O primeiro foi quando eu quebrei o fêmur na primeira vez, que eu estava prendendo o backflick. Eu já tinha feito ele e ia ser o primeiro backflick em competição. estava muito nervoso, acabei dando uma vacilada e quebrei o fêmur. E só quebrar o fêmur já é bem ruim. É uma baita dor, é uma recuperação e tudo mais. Mas como a minha remoção demorou muito, eu tive um princípio de embolia pulmonar. E isso é... A chance. A chance de você morrer de embolia pulmonar é altíssima. Então foi um momento de tipo, muita reflexão depois. Eu nunca pensei em parar de andar de moto nessa época, mas... Também não me assustou, na verdade, mas foi uma luz de tipo, será que você está fazendo as coisas certo? Será que você está no caminho certo? Será que... o jeito que você está lidando com um freestyler está certo? Eu mudei muitas coisas e me ajudou muito. Foi um baita aprendizado. Eu era bem novo, acho que foi bem normal. Um tombo que eu olho com os competidores internacionais que eu geralmente tenho, é bem comum o que aconteça. O outro foi um tombo na Califórnia, a gente estava gravando para X Games em Tenecula, no quintal de um amigo meu e tinha um salto, eu já estava fazendo backflip num salto que ninguém estava fazendo, que era uma rampa de 36 metros, a normal é de 22, 23. e tinha uma outra rampa de terra que era bem grande também e eu fui, porque o que acontece? A gente lá nos Estados Unidos, a meca do Freestyle Motocross é a Califórnia e lá nos Estados Unidos, cara, qualquer pessoa, qualquer estrangeiro é um estrangeiro. Então, você sempre está em segundo plano, o que é normal, a indústria dos caras, é o esquema dos caras e a gente ainda latindo, você está mais, você está no final da cima do último plano. Então, eu falei assim, cara, sempre que eu vou para lá, sempre que eu, desde o primeiro dia que eu pisei lá, eu falei, mano, aqui eu, meio que tudo ou nada, tem que mostrar serviço, mostrar para que veio. E aí, eu fui fazer o backflip nesse salto e acabei dando uma errada e saí quase de ponta cabeça, um baita tomba, eu quebrei todas as costelas desse lado, na frente e atrás, quebrei a clavícula, torci um joelho e perfurei o pulmão. Feio, fiquei lá no chão, tive que sair de ambulância, fiquei sem conseguir respirar direito, sangrando, nariz e na boca, fiquei um mês no hospital lá, acho que 15 dias na UTI, foi um tombaço, tombaço, toda a minha família, imagina, minha mãe, minha mãe foi até lá, ficar no hospital comigo, eu estava sozinho, todo mundo falou, porra, acho que já está na hora, vamos parar e tal, mas eu sabia que não estava na hora de parar, continuei e acho, tenho certeza que a decisão serve, mas foi um bombaço, assustador. E no começo desse ano, no campeonato brasileiro, no duelo de motos, eu caí fazendo um front flip, ia ser o primeiro front flip em competições, aqui no Brasil, eu já tinha feito um front flip no Nitro Circus, lá nos Estados Unidos. Só você faz essa manobra no Brasil? Eu, outro piloto que fez, mas numa distância menor, também não em competição, fez em treinos, ou sei lá, em competições só, em competições só eu, e nessa distância também, só eu na terra. Eu fiz o primeiro, saí andando, porque foi assim, eu deixei para fazer no domingo, no armap, porque eu não queria mostrar para todo mundo, porque eu tinha essa manobra, para o suspense mesmo. Aí eu fiz o primeiro, deu tudo certo, continuei as manobras, no final da bateria, que são uma bateria de 5 minutos, eu fui fazer o segundo, errei um pouquinho a velocidade, acabei pousando mais curto, a moto me catapotou, e eu caí meio de ombro de cabeça, e quebrei uma vértebra, a C7. Nem percebi que tinha quebrado na hora, continuei lá, levantei, continuei a assistir toda a competição, depois só que eu fui para o hospital, e descobri que eu quebrei, e sinceramente, também não me assustou muito, mas o pescoço é um negócio sério, nunca imaginei, nunca pensei que ia quebrar o pescoço, nem queria, olha só, aconteceu. ainda bem que ele não me assustou muito legal, eu ficaria aqui, conversando com o Fred, acho que horas, eu vou até deixar algumas perguntas, eu tenho várias perguntas ainda para fazer para ele, mas a gente não tem tempo, só para acabar, qual que é a sua manobra favorita? até então eu era falando de flip, mas agora eu estou em uma relação de amor e ódio com ela, mas não, eu acho que o back flip do tsunami é muito massa, porque além do visual dela ser sinistro, é uma manobra que é, a hora que o piloto faz a curva lá atrás, antes da rampa, e decide fazer, ela não tem mais volta, porque como eu me estico muito, e eu travo a moto, o giro da moto, a hora que eu estou esticado, na rampa, antes eu tenho que puxar a moto muito forte, faço uma força de praticamente dois giros, ou seja, se eu fizer essa força, e não fizer a manobra, eu vou girar, eu vou cair de ponta cabeça, porque eu vou passar, fazer um giro e meio, então é uma manobra que decidiu, tem que fazer, é tudo de acelerador, tudo de força, e a sensação de, estar em pé, de ponta cabeça, olhando tudo, é animal, é uma manobra em cima, imagino, loucura brutal, até o X, puxa o direcionado, R1, R2, pronto, fácil, é animal, tem umas imagens aí, para vocês verem também, do que a gente está falando, porque o bagulho é louco, chega mais Lucas, existem os irmãos Abdala, e aqui temos os irmãos Pasqualei, Lucas Pasqualei vai apresentar o, subvertendo, não quebra, sem quebrar, sem quebrar, fala galera, beleza, hoje trouxe aqui um capacete, que tem um pouco a ver, com o tema, né, freg lá no saltando, e o nosso principal, capacete de motocross, o Rafa usa bastante, a K tem um também, eu uso quase, no final de semana, ele é um capacete, a K não usa, a K tem um não usa, não vai, ela tem medo, ele é um capacete em KPA, que é, o que é KPA, o que é KPA, nossa, que nada, os polímeros, e os alóis? É, é uma configuração de polímeros, deixa o capacete super leve, e flexível, para ele absorver impacto, um dos grandes diferenciais, desse capacete, é o sistema de ventilação, ele tem 10 entradas de ar, e 13 de exaustão, e acho que o mais legal, e daí você pode falar, Fred, é o quanto isso aqui, é importante, para evitar a lesão, que é a pala flexível, que pode ser bater a cabeça, e econômico, porque uma pala, hoje em dia, qualquer batidinha, cai, quebra, quebra, e tem vezes que nem acha, a pala, bom, toda a falação, removível, lavável, com a maioria dos capacetes, alças de resgate, em caso de acidente, fecho do poder, que em todas as competições do mundo, é o mais exigido, e é isso, baita visual aerodinâmico, eu curto muito, meu capacete, subverter, como que se fala subverter? Subverter? É, eu nunca tenho essa, não consigo falar desse jeito, bom, eu curto muito esse caso, também, apesar de não usar tanto assim, eu vou começar a usar mais, isso aí, prometo, bom, quem quiser, contratem, nas melhores lojas do país, e quem quiser usar, vai lá e pega o do Rafa, para você sabe, demorou, empresta, fechou? Fechou? É isso aí? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, Fred, vai, valeu, valeu, obrigado pelo convite, Fred, se quiser me chamar a mensagem aí também, fica à vontade. Isso aí, valeu, galera, quem tiver vontade de ir para o Speed, ter essa experiência, o melhor professor impossível, Rafa aí, parceirão, e quem quiser encontrar a gente andando de moto, só colar nas pistas de motocross, que a gente está direto, é nóis. Sigam o Fred lá, arroba Fred Quirilos, para acompanhar essas loucuras que ele faz, sigam o Rafa também, arroba Repasco Aline, e eu, KS1951, espero que vocês tenham curtido esse formato, se vocês gostaram, deixem um like aí, enviem sugestões também, que vocês querem ver por aqui, um beijo, e até a próxima.